A polícia segue investigando o caso de um homem de 26 anos que foi morto a tiros na porta da própria casa, no bairro Jockey Club, em Juiz de Fora. Rafael da Silva foi surpreendido por homens armados após sair no portão de casa para receber uma encomenda de um lanche. Pediu um lanche, o rapaz chegou. Onde cá? X-Tudo chegou. A hora que ele saiu, os homens chegaram. A suspeita é de que a motivação tenha sido por conta de uma desavença entre a vítima e um dos suspeitos. O Vinícius Ramos vai contar essa história para a gente. Balança aí. Rafael da Silva, de 26 anos, foi morto a tiros na porta da própria casa, no bairro Jockey Club, em Juiz de Fora. O motivo? Uma possível desavença com moradores de outro bairro da cidade. Eu conversei por telefone com uma testemunha do crime. Ela disse que Rafael teria saído para receber a encomenda de um lanche que havia pedido por delivery. Ele teria escutado uma buzina e acreditava ser da moto do entregador. Só que ao sair, cerca de oito homens o aguardavam ali próximo ao local. Outras testemunhas ouvidas pela PM ainda disseram que ele teria retornado para casa e pegado uma arma. Mas quando ele voltou, ele foi surpreendido. Dois dos suspeitos estavam armados e teriam atirado várias vezes contra Rafael. A vítima até tentou correr, mas sem forças, caiu a poucos metros dali e morreu. Antes de fugirem, os criminosos ainda teriam pegado a arma que estava com a vítima. Há suspeita de que a motivação do crime tenha sido por desavença, já que Rafael teria acusado um dos suspeitos de terem matado um outro morador do bairro há cerca de um ano. Rafael foi sepultado no cemitério municipal de Juiz de Fora, na tarde desta segunda-feira. Obrigado, Vinícius, pelas informações. É o seguinte, gente, presta bastante atenção. O que é triste, eu disse outro dia, o que é triste é que a gente chega num período do ano, que é um período do mês de dezembro, fim de ano, vésperas de Natal, vésperas de festa, todo mundo pensando na uva passa, todo mundo pensando em fazer coisa gostosa em casa, de comer, né? Todo mundo pensando direitinho. Quando vê um jovem rapaz, rapaz boa pinta, bonitão, tá vendo? Só que aí ele pede simplesmente um lanche na casa dele, pede um lanche, e na hora que ele sai para poder buscar o lanche, o que acontece? Vieram os caras lá e já tinham desavença. Tem muita gente que tem coragem de tirar a vida do outro, assim, sem pensar na família que fica sofrendo por aqui. Ontem à tarde, a polícia conseguiu chegar a dois suspeitos. Um deles é de juiz de fora mesmo, o outro é do Rio de Janeiro. Eles foram abordados em um carro que teria sido usado no crime e estaria com as placas adulteradas. O caso ainda está sendo investigado e é o que a gente espera que a polícia chegue a ter esse. Agora, qual será o motivo? Vai saber, só Deus para saber, né? Vamos continuar acompanhando esse caso aqui, viu?